Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, você já provou São Geraldo como prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Smart City Praia Bela, a mais nova cidade inteligente da Planet Smart City. 50 soluções para melhorar a qualidade de vida de quem quer morar mais pertinho da praia. Com lotes a partir de 150 metros quadrados. Saia na frente e seja um dos primeiros a investir na Smart City Praia Bela. E Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo. Episódio este que vamos receber uma das atrizes mais conhecidas e referências do nosso país, hein? Uma das mais célebres, né, Alexandre Lima? Exatamente. Diva, musa. Exatamente. Profissional exemplar, mais de 20 anos, mais de 20 anos de belíssimas contribuições à teledermaturgia brasileira. Aí o amigo acompanhou, assim, sabe que são 20 anos, o amigo era do RH da Globo. Não, cara, eu pesquisei, né? Ah, pesquisou. Rapaz, eu sou jornalista formado pelo UFC, cara. Certo. Então, Gustavo, antes que você apresente a nossa convidada, nós vamos aqui só chamando a atenção da galera para que sigam a gente nas redes sociais, né? Toda a galera e todo o galero também. Você pode ir atrás da gente no arroba podeagorapode, no Instagram, Facebook, TikTok. E nós estamos também no YouTube, que é a nossa principal casa, youtube.com barra arroba podeagorapode. Se inscreve lá se você ainda não fez a sua inscrição e ative o sino para receber as notificações, né? Porque conteúdo aqui é o pau que rola. E agora, amigo, vai poder apresentar a nossa convidada? E os nossos sponsors? O que é que tem? Não vai falar deles? Acabou? Ah, sim. Acabou? Não tem mais? Ninguém que acredite nesse programa. Acabaram de fazer isso. Além de nós dois, tem Beach Park, que recebe a gente, né? Para esse... Recebe não só, né, cara? Na verdade, Beach Park, eu estava pensando hoje de manhã... Eles pagam? Eu não sabia que eles estavam pagando. Cara, não pagam. Pessoal recebe. Sim, recebe. Mas, assim, graças ao Beach Park que nós podemos ter uma pessoa a essa altura, né? Você acha que ela viria se não tivesse o Beach Park por trás da gente, né? Tu acha? Rapaz, olha, dos 100% dos convidados que a gente trouxe, né? Os que vieram, assim, pela gente mesmo, assim, ou por amizade, ou pena... Foi só uns três, cara. O resto é tudo Beach Park. O resto é o Beach Park que convida, o pessoal vem. Entendeu? Tu acha, realmente, que o pessoal vem por causa da gente. Exato. Ah, você falou em patrocínio. Preciso dizer que temos o patrocínio do Refrigerante de Caju São Geral. Maravilhoso, cara. Direto de Juazeiro do Norte. Terra de Paticista, né? Renovou, hein? Pô, graças a Deus. Um ano. I love you, São Geraldo. Obrigado. Temos ainda patrocínio de Fini, né? Nossa. Fini estava eu hoje no supermercado olhando pra um saco de Fini. E até agora eu não comi um Fini aqui nesse programa. Por que que tu não comprou? Pra dar uma força pro patrocinador? Porra, cara, você me prometeu desde o ano passado um saquinho de Fini, aquelas dentaduras, aqueles negócios... Amigão, a gente comeu um dia desse. Eu mesmo vi esse episódio que a gente tava aqui comendo o... Rapaz, pois eu não participei desse... O Marshmallow. Eu não participei desse episódio, não, Márcio. Ah, aquele Marshmallow? É o Marshmallow, sim. Ah, não. Aquilo lá você pegou de alguém. E ainda o patrocínio de Planet Smart City. Vamos tentar empurrar um lote pra ela aqui. Pô, quem sabe, hein? Daqui pro fim do episódio, ela vai comprar um lote aqui no Aquiraz, na Planet Smart City. Tá bem melhor que o Rio. O projeto... É, tá, tá bem melhor. Tá bem mais seguro. O projeto é sensacional da Planet Smart City, que é o Smart City Praia Bela. Pô, tá adoro, cara. Morar na praia. Não, já moro na praia. Já moro na praia, só que... Ah, mudar a praia só. Mudar a praia. Exatamente. Não é não? E as fotos e as imagens, né? E as fotos, as imagens. Tem menos confusão. Gustavo, um amigo, por favor, apresente a nossa convidada. Rapaz, Alexandre, cara. Rapaz, você sabe que eu tirei até a minha melhor camisa. Tô ouvindo. Amigo, eu vim até de calça. Vim até de calça aqui. Tá vendo? Tá bonito hoje. Rapaz, olha aqui. Olha aqui. Não, dá só uma olhada aqui. Tô vendo. Posso dizer de onde é? É negro peixe. Não, não. Da Farm. Da Farm? Da Farm. Rapaz, um amigo usando Farm. Comprei, né? Ela não mandou pra mim. Claro que é. Olha, Alexandre, como eu já disse, ela tem mais de 20 anos de bons serviços prestados à teledramaturgia e à dramaturgia. É verdade. Mas ela também, cara, tem uma formação que nos interessa muito. Ah, o que que é? Muito demais. Vocês vão aproveitar o momento aqui. Ela é coach? Não, não. Vou fazer aqui uma consulta de graça. Aproveitar que ela tá aqui na minha frente, né? Ah, vou aproveitar e... A consulta é taróloga. Não, cara, ela é nutricionista formada. A gente tá precisando mesmo. Tá aí. Tá aí. Hein? Não deu certinho? Deu certinho. Dois gordos e um nutricionista. Ela é Cássia Linhares! Cássia Linhares aqui. Olha aí como é que é moleque, pai. Opa, tu é doido. Olha aí de bíceps. Tu é doido, macho. Isso é uma vergonha pra gente. Tudo bom, Cássia? Tudo jóia. Adorei vocês, gente. Vocês são muito bons. Primeiro, obrigado por ter vindo, né? Obrigado demais. Todo mundo do seu perfil, do seu quilate. Exatamente. Nada, gente. Adorei o convite, que é isso. Fazia tempo que ela não vinha aqui. Ah, quanto tempo que você não pisava aqui em Fortaleza? Cara, 30 anos. Ah, não. Nossa, sério? Porra, então a cidade é outra. É completamente diferente. Totalmente diferente. 30 anos atrás eu vim no Beach Park. O Beach Park tem quase isso, né? Não, o Beach Park tem 38, eu acho. Ah, mas você pegou então tipo um Beach Park bem... Não tinha nem um insano. Não, graças a Deus. Ué, não tinha um insano? Tinha nada. É mesmo? É mesmo? Não tinha um insano? Gente, meu filho ontem, 10 anos, primeiro dia, desceu um insano. Desceu? Tá aí. Você não desceu no insano, Cássia? Lógico que não, gente. Gente, eu não tenho coração pra isso. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Meu Deus, Cássia. Não, mas isso não assusta mesmo. Assusta pra ti que não sabe nadar, macho. Tu é doida? 41 metros. É, 41 metros. Menina, mas tu não sai de lá, não. Tu cai só. Tem medo de altura? Tem, tem, tem. Logicamente. Cássia, pô, 30 anos depois, assim, a cidade realmente tá completamente diferente, né? O aeroporto mudou de tamanho sete vezes em 30 anos. Já foi até privatizado. Pra poder dar conta de receber a galera. Mas você esteve aqui em que oportunidade? A trabalho? Ou falou, não, eu quero curtir o Beach Park? Ixi, mara, eu olhei, macho. Parabéns. Ê, você sabe que isso é sorte, né? Ah, é? Ah, é sorte? Vai vir um monte de roupa da Farm de graça. Orra! Cátia Barros! Caralho, mano. Que eu adorei a tua camisa, é linda. É linda, né? Olha aí, já fez sucesso. Eu adoro. Não, já bota, bota, bota aqui, ó. É, né? Pra não cair embaixo, ó. Eu adoro Farm, tá? Eu também. Uma vez que a minha mulher vai na Farm, eu falo, rapaz, precisa ter uma coleção mais... Farm a gente roubou, foi muita música lá da Farm. Ixi, demais. Tinha uma rádio da Farm, né? Ah, mas eles compartilham, né? É. No Spotify, eles estão bem legais. É, por isso que a gente rouba as músicas lá pra eles. A minha mulher é louca pela Farm. A gente vive na Farm toda... Ah, ela conhece a Cátia Barros. Ah, é? É. Hum, hum. Teve uma... Ei, Cássio, você esteve aqui pra trabalhar na época? Eu estive aqui, não. Eu... Foi... Acho que, de repente, tem até menos, que eu tô tentando fazer as contas aqui. Não sou muito boa em matemática, não. Mas eu vim em 94. 94? É o começo da carreira, né? Exatamente, tem quatro anos. Foi no começo da carreira. Copa do Mundo. Que eu tava fazendo Pátria Minha. Uma novela... Pátria Minha, tá aqui. Pátria Minha, novela das oito. Foi a sua primeira novela na Globo. Como é que você chegou na Globo? Então, 11 anos de idade, eu já comecei a fazer rádio. É, você começou no rádio, né? É, comecei no rádio. Eu sempre tive essa voz, né? Então, eles estavam procurando, era época do Balão Mágico, um menino pra fazer parceria com uma garota. Pra fazer um programa infantil na rádio. E aí, eu fui lá. Era um menino, mas eu fui lá. Tu foi lá? Eu fui. E aí, eu fiz o menino. Fiquei uns dois anos fazendo o menino. Você fez o menino? Assim, na verdade, não tinha aquela apresentação. Mas... Era uma dupla, né? Era uma dupla. E eu entrei no lugar como se fosse o menino. Entendeu? Porque dos testes e com a voz, assim, sempre mais grave, né? Sou contra alta. Então, entrei. Olha. E aí, dali, eu já fazia teatro no colégio. Eu estudei num colégio bacana, em Niterói, chamado Salesiano. Você conhece? Não, não. Que é um colégio de padres. São dois colégios, assim, expoentes. É o Abel e o Salesiano. Eles são rivais, assim. Aí, você... Aí, pra você depois pedir uma referência. E aí, eu comecei trabalhando ali, fazendo teatro na escola, né? E seguindo a minha vida. Eu trabalho mesmo, assim, em todas as áreas, né? Aí, depois, eu fui trabalhar numa videolocadora. Fiquei, ah, uma videolocadora. Aí, começou aquela coisa de filmes, né? Mas, fazendo atendimento mesmo, ali? Fazendo atendimento. Não, eu... Aí, trabalhei na alberca da Juventude. Eu trabalho desde garota, assim. Eu sempre tive vontade de sair de casa, né? Eu já nasci com vontade de ir embora. Sabe aquela coisa? Sagitário, com ascendente em gêmeos, lua em sagitário. Eu sou... Pipa voada. E aí, fui fazendo testes, testes. Tinha um concurso pra uma revista chamada Capricho. Não sei se vocês lembram. Eu saí na Capricho. Ah, para. Eu também. Vai mentir no inferno. Oh, cara. Era o garoto Capricho. Não, era um anúncio local. Eu vou trazer aqui essa Capricho pra vocês. Ah, eu quero ver essa Capricho. Eu também quero ver essa Capricho. Já deve ter virado pó, mas tudo bem. Tão antiga que é. E eu mandei foto, lá de Niterói. Tá vendo, gente? Isso acontece, hein? Mandei foto pra participar do concurso da Capa Garotinho. Eu tô Capricho. Não fui a capa. Não foi? Não. Mas fui uma das selecionadas. E nesse grupo das selecionadas, você tinha, enfim, um passaporte pra entrar pra uma agência em São Paulo. Aí eu fui pra São Paulo, tudo bancado por mim, né? De ônibus e tal. Fui pra Talents. E aí, de repente, pintou um teste pra ir pro Japão. Isso assim, na primeira semana que eu cheguei. Caramba. Eu fiz o teste. Só que esse teste tava sendo feito pela Elite. Sim, Elite Mólios. Elite Mólios. Eu passei. Aí eu fui pro Japão. Que isso. E aí trabalhei no Japão. Fui pra Nova York e tal. Tu trabalhou no Japão? Caramba. Voltei. Não, e tudo assim, cara, primeira semana. Muito... Aí como modelo fotográfica? Como modelo fotográfica. Tu chegou aos anos. Ah, eu devia ter uns 16, 17, mas eu já tava emancipada. 17, assim. Que cara que tava emancipada? Auto-emancipada, né? Não, meus pais me emanciparam, assim. Caramba. Porque eu tenho... Os meus pais, quando eu nasci, meu pai tinha 18, minha mãe 16. Eu fui criada por avós. Então, assim, é tudo... É tudo... Como é que é? Eu adoro uma frase, assim, que eu ouvi muito. É liberdade... Proteção demais, desprotege. Não serviu como ensino, né? Porque eu sou super controladora com as crianças, mas enfim. Freud explica, né? É, Freud explica. E aí pra encurtar... E quando eu voltei pro Brasil, porque eu não me dei muito bem, assim, emocionalmente, não foi uma experiência, assim... Eu quis voltar pro Brasil. Mas tu ficou sozinha lá? Fiquei sozinha lá. Fiquei um ano, fiquei um ano. Fiquei uns três meses no Japão. Aí depois eu fiquei mais uns seis meses em Nova York e quis voltar. Tá. Não tive sucesso, entendeu? Tava aquela ralação. Entre ralar lá, quero ralar aqui. É. Prefiro, entendeu? Perto da minha família, falando a língua. Achei mais... Achei que seria melhor, pra mais confortável, né? E aí comecei a fazer teste de vídeo. Nessa que eu comecei a fazer teste de vídeo, eu conheci várias produtoras de elenco. Aí eu comecei a trabalhar como assistente de produção de elenco. Até que pintou o teste pra novela Pátria Minha. Que eu fiz com a Vancine, que tava em São Paulo. A Vancine Filho. Sim. E peguei. E você não tinha feito nada, assim? Nenhuma base de... Eu até comecei Série Helena em São Paulo, mas aí não consegui conciliar, né? Porque tem uma coisa assim que é até um toque pros pais. A gente precisa de um background. Eu fiquei meio solta demais, eu acho. É difícil você ter essa... Foco mesmo. Não, porque eu vou fazer um curso. Que agora eu vou... É um pouco complicado quando você não tem uma orientação. Eu acho até que eu fui longe demais. Pra quem foi sozinho, né? Pra quem foi sozinho, né? Com 15 anos, 16. Não conhecia ninguém e tal. Mas, enfim, aí voltei pro Rio. Voltei a morar em Niterói. Fiz a novela. Da novela, eu já peguei um contrato de três anos na Globo. Tive, assim, uns percalços, né? Porque eu fiz o contrato. Aí eu ia fazer uma novela. A Alessandra Negrini tinha acabado de fazer Engraçadinha. E foi estudar em Londres. E a novela das sete... Eu não me lembro o nome da novela, gente. Eu tenho uns lápis, assim. Mas eles me chamaram... Não, não, não era Cambalacho, não. Era uma novela que tinha... Não, eu não cheguei a fazer. Eu sofri um acidente de carro, quebrei o quadril. Quebrou o quadril? Tu ia fazer a novela e sofreram as três? Eu namorava o Rodrigo Santoro, na época. Ah, tu namorou o Santoro? É... Namorei três anos, ele. Três anos? Ele fez Pátria Minha comigo. A gente se conheceu lá. Cara... Ah, pô, vocês eram dois moleques, né? Dois, dois moleques. E aí... Era uma novela que tinha o Márcio Garcia, tinha o Miguel Falabella. Não era Tropicaliente, não. Vou lembrar até o final. Mas era das sete? Era das sete. E aí, era na época do Paulo Biratã. Maravilhoso o Paulo Biratã. Sofriu acidente. Fechei para fazer a novela, uma semana depois sofri acidente. Gente, que coisa. Fiquei seis meses de cama. Porque quando você fratura o quadril, você não pode levantar, né? Só que junto foram dedos, braços, enfim. O incidente... É, cara. Onde foi isso? Capotou, cara? Foi Niterói, nada. Na verdade, a gente... Oito horas da noite, saindo do cinema, veio um Opala. Um Opala? É. Meu Deus. Eu amo esse carro, sacanagem. É, mas veio um... Eu adoro carro antigo. Aí veio um Opala na direção da gente, né? Pegou do lado do Rodrigo. O carro foi para cima do gelo baiano, né? Porque eu não tinha essa coisa de usar cinto de segurança. Voou. O Rodrigo, por causa do volante, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas eu fui para frente, fui para trás. O joelho bateu no painel. E aí, aconteceu, né? Mas, enfim. É, não é, não é, não é. Vida que segue. Eu acredito que coisas boas acontecem. Depois que eu me recuperei, eu fiz o Sport de Coração. Tá, que aí... Que foi a Cigana, que foi ótimo e tal. Explodiu, literalmente. Foi muito bacana. E dali, eu segui caminho. Aí eu fiz Cal. Já em Pátria Minha, eu entrei na Cal. É, aham. Né? Porque, além de ter todo esse processo, eu precisava de uma formação para pegar o DRT. Ah, tá. Ah, pode crer. Entendi. Então, eu me formei na Cal, que eu fui fazendo. Parei com o acidente, voltei depois. E não parei mais, cara. E, assim, fui seguindo todo ano um projeto novo. E Novela das Oito é a novela, né? É onde as pessoas acabam repercutindo mais, né? É, hoje em dia, né? Tá tudo tão diferente. Não tem mais isso, né? Você não sabe se fazer uma série com sucesso é bem mais bacana. É, também rola. Um streaming e tal. Mas você acha que a coisa da novela acabou, Carça? Você acha que o... É um monte de novela indo lá. A grande fase da novela acabou. Você acha que a novela ainda tem uma força? Ainda não, mas está indo para o ralo. É uma questão geracional, né? Totalmente, na minha cabeça. Da mesma forma como o último leitor de jornal de papel já morreu ou vai morrer? Ainda vai morrer, né? Ainda vai. Tem gente que lê, né? Jornal de papel? Tem, né? Ele sai muito agora para botar para o cachorro, né? É, talvez. Olha, Boninho, é... Não sei. Eu não leio mais jornal, mas eu gosto muito de revista ainda. Ah, você não lê digital? O jornal eu leio. Leio, mas eu gosto muito de revista física ainda, né? Mas... Ele não lê porque ele não assina nem um portal desse aí. Não, mas tem aquele que você bota o... E o último telespectador consumidor de novela também, em algum momento, ele vai morrer, né? Porque a gente já tem aí uma geração que tem gente... Tem gente numa televisão. Tua filha tem TV no quarto dela? Tem. Tem? Mas ela assiste muito pouco. Ou ela usa de monitor, né? Porque tem uma galera que já não tem mais TV em quarto. Não, ela assiste muito... Netflix, essas coisas. Sérios, né? Sérios. Pois é, em algum momento vai ter uma quebra em que... Mas mesmo assim, toda hora eu tenho que falar assim, sai do computador. O que você está fazendo no computador? Ah, eu estou assistindo uma série. Cara, assiste na televisão. Por que você já fica com essa tela tão perto? Já é míope, ela já é dessa geração. Que a gente está com uma epidemia de miopia aí das crianças, por causa do uso da tela. Então... Não só isso. Até a fisioterapia para isso é você focar no infinito. Para você poder começar a fazer o exercício. Mas eles não fazem, né? Vixe, eu já não enxergo de longe. Não tem nem como focar no infinito. Já era, já era, já era. Já era. Mas eu acredito também que são produtos que vão entrar em extinção já, já. Mas você começou a perceber essa mudança já ainda atriz, ainda atuando? Ou você ainda pegou... Como assim? Não entendi a pergunta. Eu também entendi, não. Você, nesses mais de 20 anos, você começou a perceber, você percebeu isso? Você, na sua história, que isso já estava começando a mudar? Ah, o quê? Cachê, contrato... Ah, sim, sim, sim. A fama já não era a mesma, os papéis... O que que acontece, assim? Ela percebeu ela mesma. Eu fiz uma novela chamada Rebelde, na Record. Na época que a Record ainda fazia novela contemporânea. Então, assim, foi ali um grande boom para uma geração que hoje está com 20 anos. 21. Então, eu ainda tenho um pouco desse público, né? Ah, entendi. As pessoas ainda te reconhecem. Ainda tenho um pouco desse. Agora, a galera de 15... Sabe nem quem? Tem que procurar, sabe? No Google. Para ver quem é. Agora, com relação à dramaturgia na televisão, com relação à novela, eu acho que quem ainda segue um caminho que pode demorar para ser extinto é Record, por causa das novelas bíblicas. As novelas... Porque realmente tem público para isso, né? Tem bastante público para isso. Ah, bem observado. Na verdade, eu acho que o que muda é o tema, né? O que a população, o que a família brasileira está de saco cheio é de ver sacanagem e, porra, maldade nesses horários. Porque, como é um horário fixo, não é como essa geração está acostumada, né? A de... O demente, né? É. Ver a hora que quer. Ou então passa para frente. Eles se sentem refém da exibição. Refém daquilo que está sendo colocado. Então, então... E eu acho que isso agride um pouco, entendeu? Não estou sendo contra nem a favor, nem estou fazendo uma crítica. É só uma análise do que eu acho que vem acontecendo. Mas você tem saudade de fazer novela? Novelão mesmo, assim? Não, novelão não. Nove meses, não? Não, não. Não. Eu vou te dizer uma coisa assim. Eu gosto de fazer as novelas da Record. Porque parece que eu dizendo não... Mas eu gosto. Eu acho que eu estou passando uma mensagem edificante, trazendo para as pessoas um conteúdo que ficou preso lá na Bíblia, que ninguém lê. E que eu acho bacana as pessoas terem conhecimento. Então, na verdade, é bacana as pessoas terem conhecimento de tudo, né? Porque quanto mais você conhece, mais capacidade de escolha você tem. Mas eu gosto muito desses produtos pequenos, que eu ainda não tive a sorte de fazer. Mas eu gosto dessa pegada de você criar um personagem. Porque, para a gente, o grande barato é criar o personagem. Aí a gente quer a ofrição do outro personagem e o outro. E a novela você fica um pouco num limbo, né? Vivendo aquilo e a mercê do que o espectador vai definir para você. Então, eu acho que não dá o frio na barriga o tempo todo. Lá na Record, você fez o quê, Cássia? José do Egito, fez? Fiz Rainha Esté. Fiz Rainha Esté. Fiz Rebelde, né? Que foram dois anos de novela. Fiz Topíssima. Que é uma novela urbana, né? Cara, e foi uma novela que fez o maior sucesso aqui no Nordeste, né? A Bahia estava até co-patrocinando Topíssima 2. Ah, é? Que não rolou por causa da pandemia, que a gente ia filmar em 2020. O governo da Bahia? Não sei, mas se eram patrocinadores da Bahia. Ah, entendi. Mas foi o lugar onde a gente teve mais audiência. Não é a Casa Bahia, não? Não, não. Não é o Bahia, não, né? Em Salvador, a gente teve muita audiência. Tanto que o último capítulo foi gravado lá. Olha! Caramba! Muito legal! É você e a Bioncê. É, saudade. Agora, novela urbana realmente não tem mais na Record sem essas novelas. É, eu acho que agora não vai rolar por um tempo. Acho que é um... É porque realmente, quando você encontra um nicho, como a Record encontrou, caramba, a produção é bíblica, né? Pô, tem audiência. E tem a ver com a mensagem que eles querem passar. Exato, é. Eu acho que... Tá no core business. Sim. Porque realmente, quando você faz uma novela contemporânea, uma história, você precisa falar de todos os assuntos, né? É. Aí fica complicado. Mas, cara, você tem um personagem assim que você gostaria de fazer, assim, que você ainda não fez? Eu adoraria fazer uma policial. Uma policial. Tem que ganhar de policial, tu. Eu acho que tem cara de policial. Ela tem um sombrão, né? É, adoraria. Amigo, uma Kate Marrone. Lembra? É Kate Marrone. Ah, esse... Kate Marrone. Pintava até o cabelo de vermelho. Kate Marrone. Cara, você sabe o que é Kate Marrone. Você lembra aquela delegada que a gente entrevistou? Quem? A gente entrevistou uma delegada uma vez. Não, lembro não. Não lembra, não? Eu falei, lembra lá. A gente entrevistou uma delegada uma vez que foi de Taier. Um Taier, né? E aí você fez uma pergunta pra ela, alguma coisa dos presos, fazia uma gracinha com ela. Ela só levantou o Taier aqui e mostrou aqui a pistola aqui. Não, era aquelas pequenininhas, assim. Entendeu? Ela só mostrou a pistola que ela tinha aqui. Não lembra nada da sua história? Eu não é. Cuidado, hein? É. Cuidado. Então, cuidado, não. Agora... Uma delegada é bacana. A Kate Marrone, que era a série que tinha antigamente, foi baseada numa delegada, né? De verdade, do Rio? Aí foi. Foi, cara. A Malu fez uma, né? Também. Ah, a Malu Mada fez. Fez uma também. Porque a Kate, quem fez, foi a Deborah Block, né? Não, gente. Isso é um... Não, a Kate Marrone é um filme. É gringo. É gringo. É americano, isso. Ah, é. Pode crer. Tinha uma série americana. Eu falei ruiva, você ligou logo pra Deborah Block. Você bebeu, cara? Não, mas... O que que tinha nesse café? A salada de fruta não foi o que você não comia. Cara, não, mas não tem uma... Não, o Kate Marrone é um filme. Não, eu sei que era uma série americana. Uma série americana. Mas não teve nenhuma produção brasileira, não, baseada numa delegada lá do Rio? Não, teve a... A da Malu, que foi uma série. A Malu Mada. A Malu Mada era uma série... É? É isso? Baseada, né? Que até teve, acho que, um babado, né? Porque ela ficou grávida. E no meio da série, aí teve que parar. Enfim, foi uma surpresa. Surpresa, teve uma coisa assim, eu acho. Porque essa delegada lá do Rio é a mãe da Dani Papini. Você tá falando da Marinara ou não, né? A Marinara acho que não tem filho. Tem filho. Não, não era a Marinara. A da Dani Papini, do Rio, a Carioca? Dani, nossa amiga? A Dani Papini, é. A mãe dela era advogada, era delegada. A Dani é agente artística lá no Rio, trabalhou um tempo com o... Com o Horácio. Com o Horácio, que é... A amiga da Preta Gil e tal. É, o escritório deles é ali na Barra também. Outra personagem também que eu gostaria de fazer é a Xena. Xena ou Xena? Gente, eu tô sem memória. Roubaram. Quem é Xena? De habito zero. Quem é Xena? Gente, vocês nunca viram. Alguém pode deixar um Google aqui aberto pra nós? Lorena, linda, cabelão, fortona. E ela fica acompanhando uma princesa, Lourinha. Ah, tá, tá, tá. Xena, Márcio. E ela... Pô, Xena! Quem é Xena? Xena, Xena. Tipo, a guerreira. Não, a guerreira? Quem é Xena? Guerreira. Guerreira, isso. Quem é Xena? Não sei quem é Xena. Não é da... Não, não. É, não. Não, não. Eu jamais saberia. Mas eu sei quem é a Xena. Ou seja, você queria fazer um personagem mais... Mais... Ação. É, eu acho legal. Porque você já tá pensando na construção do personagem? Tipo, você vou... Você faz isso, né? Você faz isso. Sim. A Aleixena. Ah, a guerreira. A Aleixena, isso. Que linda. E uma coisa mais doce, que seria uma novela de época, com aquelas saias com arame. Eu vou... Como um monstro sagitariano, ela vai bolos opostos. E como é que você chega na nutrição, hein, Cássia? Em que período da tua vida... Cara, sempre fez parte da minha vida, assim... Como eu... Quando eu nasci, os meus pais eram bem jovens. Eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo, né? Ah, é. Fiquei muito. Fui criada pelos meus avós, não só maternos, como paternos. E... Meu avô, português, cozinhava pra caramba. Parte de mãe. E a minha avó... Meu avô, fazendeiro, fogão a lenha. Aí tinha aquelas moças que trabalhavam, que moravam na fazenda e tal. E assim, eu sempre fiquei na cozinha. Eu sempre cozinhei muito. Desde garota. É. A família do meu pai é de Miracema. Tá. Que é divisa ali com Minas e tal. Eu saquei logo. E a família da minha mãe é de Maricá. Tá. Mas foi todo mundo pra Niterói. Então, assim, é uma coisa que... Comer, paladar, né? Que ela sempre fez parte. Depois eu fui ficando ligada, porque eu fiz muitos cursos com a Raquel Barros, que é uma nutróloga que trabalha com doente terminal no Rio de Janeiro. Fiz muitos anos acompanhamento com ela. E sempre achei tão bonito aquilo, sabe? De você dar uma sobre... Agora tá super em moda. Mas de você dar uma sobrevida pro paciente através da mudança de alimentação. E realmente isso acontece muito. Com certeza. Muito. É bem bacana. E aí... Fiquei com aquela coisa. Não. Tô pulando. Queria ser atriz. E qual foi o conselho que eu recebi em casa? Pô, você vai morrer de fome, né? Você tem que fazer uma faculdade. Ah, entendi. E a minha primeira faculdade foi nutrição. Ah, então você fez nutrição lá atrás? Eu cheguei a cursar um período. Ah, ok. Mas não deu. São Paulo. Isso. Fiz daquele jeito. Enfim. Tava com aquilo na minha mente. Esse ano... Ano passado eu fiz 50 anos. E quando chegou em 2016, eu comecei a refletir sobre isso. O que eu queria pra mim quando eu fizesse 50? Onde eu gostaria de estar? Porque é uma virada. Eu não sei se as pessoas pensam assim, mas é uma virada muito importante pras nossas vidas, né? É meio século. É. Depois dos 50, eu não sei quanto tempo eu tenho. Opa, fala isso, não. Cheguei a 50... Não, mas você já parou pra pensar nisso? Daqui pra frente, cara. Eu tenho que viver cada segundo como se fosse o último, entendeu? Não que a gente não tivesse que fazer isso antes, mas você começa a ter mais discernimento das coisas. E aí eu falei assim, cara, eu vou fechar esse ciclo. Eu vou me formar em nutrição. Eu tava gravando... Que bacana. Rick Lázaro, na época, na Record, que foi uma personagem que eu amei, que foi a Shag Shag. Só que, como a gente geralmente grava à tarde, eu fui fazer a faculdade de manhã. E fiz, cara, sem a menor pretensão de qualquer coisa. Eu tava com um contrato super longo na Record. Eu já tava na Record há mil anos. Bem, sabe aquela coisa? Minha carreira estabilizada. E falei assim, vou fazer trabalho voluntário. E vou trabalhar com nutrição com isso. Aí o mundo vira, né? Me formei. Pandemia. Perdi o contrato. Não rolou topíssima. Putz. Aí eu falei assim, bom, vou fazer trabalho voluntário e trabalhar com isso, né? Porque eu não consigo ficar parada. E assim... Foi. Na verdade, eu tô em momentos de fechar ciclos, sabe? círculos. Mas peraí, congela, graças. Eu quero saber. Uma pessoa, você, que eu já notei que você... Signos, espiritualizado. Como é que foi a pandemia pra você? Cara, foi ótimo. Foi ótimo. Foi, todo mundo fala isso. Não, não, não. Vou te dizer uma coisa assim... Foi ótimo. Eu pude conhecer mais o meu marido porque ele já se tornou outra pessoa, né? E eu não tinha me dado conta disso. Vocês, né? Se tornaram. Eu pude cair uma ficha com relação aos meus filhos, como eu estava deixando passar coisas que são super importantes, desapegar muito da parte material, e, assim, isso pra mim foi uma bênção porque... Cara, não que dinheiro não seja importante, não que ambição, acho muito legal, né? Quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero ter ascensão profissional, até porque quanto mais ascensão profissional eu tenho, mais eu posso colocar em prática as minhas ideias, mais as pessoas vão me ouvir, né? Eu me considero uma pessoa legal, então faz parte de ir me tornando um ser humano melhor, mas... eu pude entender que eu tinha que ficar mais em casa, que eles tinham que ficar mais em casa, que eu estava num looping, sabe? Eu estava em Matrix. Sabe? Aquela coisa de você... E aí eu fui vendo amigos, porque, assim, filhos trazem amigos que não são da sua profissão, né? Filhos fazem você entrar em outras rodas. Sim. Então eu fui vendo amigos sofrendo, cara. Ah, por quê? Porque não estava ganhando aquela grana, porque não estava isso, porque se tocou de que não juntou, que tinha que... E eu falei, gente, a vida não é isso, né? A vida é muito mais do que isso. E aqueles questionamentos que eu tinha quando eu tinha 15, 16, do porquê que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer... Então eu tive esse tempo de... Vamos lá. Né? E aí? Esse marido é esse mesmo? É. É esse mesmo. Vambora. A gente tem que aparar ali, aparar aqui, os filhos e tal. Então, para mim, foi bom, porque... Vocês ficaram em casa. Ficamos em casa. Enfurnado em casa e... Cara, ainda aconteceu um negócio muito legal comigo, assim. Na barra. Eu sempre dormi tarde, sempre gostei de estudar à noite, eu sempre fui super notívoca, aquela que, né? Eu achava assim, ai, de noite é ótimo, né? Porque não tem ninguém. Ninguém vai me ligar, ninguém vai falar nada comigo. Inverteu na pandemia. Eu comecei a acordar quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, porque eu queria sair. Eu queria sair, eu queria ir para a rua, né? E a gente estava com um policiamento para pegar quem ia para a rua. Caramba, estava assim? Estava. Ixi, então a pipa... Como é que é a pipa voante aí? Vou voar de madrugada. A pipa... Então, assim, eu passei a dormir cedo, eu passei a acordar cedo, esse hábito veio para mim depois da pandemia, né? Eu passei a ficar mais... Eu já sou super ligado à natureza, mas mais ainda na natureza. A gente conseguiu alugar uma casa e ir para a praia, depois a gente foi para o meio do mato. É, muitos fizeram isso. Então, assim, foi bom até para as crianças também, porque com essa coisa de tecnologia, a gente está tendo um bando de urbanoide, né, cara? Tecnológico. Ah, e o mosquito! Não dá, né? Mas você conseguiu se reconectar, conseguiu... Conseguiu. Reencontrar o marido. Teve muito sofrimento, mas o sofrimento trouxe crescimento. Mas eu achei muito bom. Vocês trabalharam, conseguiram trabalhar? Cara, meu marido conseguiu trabalhar. Eu tive um... Ai, fiquei meio assim com relação a lives e tal. Aí depois acabei fazendo. Não fazia consultas? Não estava... Não, não estava. Não estava ainda. Não, mas eu consegui terminar a minha pós. Ah, entendi. Durante a pandemia. É que eu ainda não sei trabalhar bem com essa coisa da internet, entendeu? Nem eu. Eu fico na crise. Eu tenho umas crises ainda. Até onde eu quero ficar perdendo meu tempo fazendo aquilo e não ganhar nada? Até onde eu quero fazer aquilo para ganhar permuta? Porque diferente do podcast, cara, vocês estão aqui, vocês estão trabalhando, vocês estão comunicando, entendeu? Eu acho bacana, acho um novo veículo, né? Total. Porque você pode ouvir no rádio, no carro e tal. Mas esse trabalho que as pessoas fazem no Instagram, por exemplo, é muito louco. Porque você trabalha 90% de graça, né? Em troca de like. Em troca de, de repente, um dia você ganhar um kit de shampoo, uma roupa. Cara, trabalhei a vida inteira. Eu compro meu kit de shampoo. Eu compro a minha roupa, né? Ou você ganhar o celular. Gente, é muito louco isso. Eu sei que a vida do artista, ela não é, ela não te traz segurança. Mas a gente tem que ter... Partir de um ponto... Sim. Dali para cima. E você produzir. Dá um trabalho do caramba. Ah, dá porra. Editar. Você perde um dia fazendo isso. Ah, mas se tu pegar um menino aí, ele edita bem rapidinho. É. Bota o seu filho para trabalhar, velho. Partir. Ah, eu quero experimentar, gente. Ah, experimento. É a minha fruta preferida, caju. Ah, você gosta de caju? Sério? Sério? Nossa, que bom. Ai, manda para mim uma caixa para levar para o Rio. Por isso não. Não, aí só tem duas. Eu quero uma caixa. Caraca, bom demais. Isso é porque você não viu o de vidro. O de vidro é... Não, não é sabor vidro. É, tem que dizer que vem na garrafa de aju. E a caju... A coca no... É, tem diferença, né? No refrigerante na garrafinha de vidro. A lata aí para a garrafa, né? É por causa do gás, né? São Geraldo. Made em Juazeiro do Norte. São Geraldo. Incrível. Melhor refrigerante que eu já tomei. Caju. Muito bom. De caju. Muito bom. 60 anos? 60 anos? 60 anos. 60 anos de fabricação. É um negócio assim. 10 anos mais velho que eu. Você está em forma igual a você, né? Inclusive, a lata é nova. Faz um amigo espirituoso. Agora, presença de espírito. Gostei. Ah, adorei. Mas é muito bom, cara. Cara, é uma marca que é uma marca... Tipo a Apple, né? Marca de amor, assim, né? É uma love brand. Love brand, né? É uma marca que a gente ama aqui. Muito bom. Muito bom, né? Cara, no Ceará isso aqui. Opa! Peraí que eu te digo onde é que tem. Na feira de São Cristóvão. Nunca foi? Na feira de Luiz Gonzaga. Eu tenho que ir. Cássia Linhares, por favor. Eu amo. Você nunca foi na feira de São Cristóvão. Hoje, no café da manhã, eu comi cuscuz. Com carne de sol e queijo coalho. Bom demais, né? Eu amo. Tem isso tudo lá, meu amor. Eu tenho paladar, né? Aquela coisa. É, a comida é tipicamente nordestina. Você tem... Não, amor, o Rio é cheio de... Ai, de fruta? Cajá. Cajá? Ah, muito bom. Bom, né? O Rio é cheio de nordestino, né, baby? Então, lá tem... Vai lá pra você ver se não tem. Mas lá no Rio, assim, hotel no Rio, obviamente, que o café da manhã vai ser completamente diferente, né? Vai ter um arroz doce, vai ter... Não sei. Aliás, eu vi um hotel que tem um arroz doce. Tapioca já é... Já é universal, né? É, tapioca entrou, né? Tapioca, assim, virou... É porque... Porque antigamente, tapioca era uma coisa altamente legal no Nordeste, né? Era um sabor muito nordestino. É, mas olha só. Vamos para o lado da nutrição? Opa! Tapioca engorda, tá? É uma salada de nutrição. Não, não, não diga isso. Não, peraí. Vamos lá. É, tapioca... Salada de fruta, não, né? Com essa calda aí de baixo. Essa é uma... É um syrup. O que que é isso aí? É uma groselinha? É uma geleia, uma geleia de... Ah, tá. Ela engorda. Ela engorda. É, o negócio é a fruta, né, Cássia? Na verdade, assim, é... A gente tem um braço chamado higienismo. Pouco se fala, né, nisso. Pô, eu nem vou comer. Que, na verdade, é que... O grande pulo do gato para você poder comer... Então, assim... O meu atendimento, tá? Eu como. Eu gosto de comer. Então, eu quero que o meu paciente coma também. Então, nós fazemos combinações, né? O que que acontece? Eu preciso priorizar a sua digestão. E quanto melhor você tiver a digestão, melhor vai ser o teu metabolismo, a sua absorção de nutriente. Você vai se sentir melhor. Por quê? Porque uma das funções, quer dizer, a função que mais pede energia do nosso organismo é a digestão. Então, por exemplo, a salada de fruta. Por que que eu tô tocando nisso? A salada de fruta, ela tem, sei lá, umas cinco frutas diferentes que não se combinam. A melancia e o melão são frutas que, preferencialmente, você deveria comer sozinha. Gente, come a melancia, espera meia hora, uma hora, aí você come outra coisa. Porque elas são péssimas pra digestão. Ah, e a melancia é péssima pra digestão? São frutas difíceis pra você digerir. Ah, não. Fala assim, não. É, eu jurava que era mais fácil. Ah, mas a melancia é incrível. Come ela sozinha. Mas ela não é só água, praticamente? Não, tem fibra pra caramba. Ah, até o menino riu da sua burrice. Lógico que tem muita fibra. Certo, mas... Certo. Certo, ela tem muita fibra, ela tem muita água. Mas é uma fruta ótima, assim, pra... Sim, é uma fruta ótima. E, assim, tem vários mitos, né? Mas ela é de difícil digestão. Ela é de difícil digestão. E o melão? Também. Ah, é o melão também. Também. Mamão é que é tranquilo. Mamão não, mamão é... Então, aí o que acontece? Esse hábito de você comer e depois, no finalzinho de sobremesa, comer o mamão. Cara, ele vai ficar, literalmente, putrificando no seu estômago, o mamão. O mamão. Puta que parra. Não, suspende aqui. Porque você não vai conseguir... A digestão, ela não é uma coisa, assim, entrou, aí vem o ácido clorídrico e digere tudo. Não. Existe uma ordem, né? De alimentos a serem digeridos. Então, você vai digerir a carne ou o carboidrato, né? E depois as frutas. Então, o ideal, na verdade, é assim, você comer proteína com verdura, legumes, legumes de baixo índice glicêmico, né? Pra você não ter o problema com pouco carboidrato. Tipo o que, Cassio? Ah, uma abobrinha, um brócolis, uma couve-flor, né? Um gelózinho, adoro. Cenoura, cenoura. Cenoura, que é legal. Pepino. Pepino. Brócolis adoro. A brócolis tem que ser só cozido? Tipo, eu posso tacar ele e dar uma refogada com o ar e já... Não, então. Muda, né? Muda, na verdade, a absorção dos nutrientes. Mas, se você comer ele semi-cru, ele vai te liberar nutriente X. Mas, se você der uma pré-cozida nele, ele já vai te entregar outras coisas. Tá. Então, vou sofrendo aí. Mas dá pra você fazer, sabe? Um jeito que eu conseguia em casa, né? Porque se você faz no vapor, demora e é complicado, tem que montar o lance pra botar em cima da panela, enfim. Então, eu esquento a água, jogo ele dentro, espero, sei lá, 30 segundos e tiro. Ele fica fluorescente. Certo. Al dente. Bacana pra você... Mas aí você come? Você não passa num alhozinho rapidamente assim? Ah, não, não. Pois é, mas perde alguma coisa se eu der uma refogada nele e tal ali? Não. Mas, assim, tudo é permitido dependendo do seu momento. Quando eu falo, assim, de alimentos saudáveis, né? Porque, assim, dependendo... Se eu tenho um paciente que chega pra mim com um problema de digestão, come, fica tendo refluxo, aí talvez eu tire o brócolis refogadinho no alho, porque o alho, ele dificulta um pouquinho a digestão. Aí, se eu tenho um que faz aquela comida pra semana inteira, eu vou também tirar o alho e a cebola pra ele poder armazenar mais tempo o alimento na geladeira. Então, assim, tem... Então, tem... É, e isso é muito interessante porque dizem que a nutrição tá se acabando, né? Porque, hoje em dia, você compra um aplicativo... Como assim? Você coloca seus dados e ele te dá o seu plano alimentar. Aí, é? Com macronutriente, tudo. A inteligência artificial faz isso. Não, qual é a aplicativa? Não, qual é a aplicativa? Não, mas é verdade. Você consegue, na inteligência artificial... Ah, não, eu não confio, não. Fazer um protocolo alimentar. Mas ele é confiável? É bacana, tá? É confiável. Mas ele vai te dar o básico. Ele não vai individualizar. Claro. Mas é o algoritmo que faz ou tem uma galera que recebe? É o algoritmo. O algoritmo. Só que tem alguém lá, hein? Um monte de caçanhado. Eu vi um negócio muito engraçado esses dias, que era um meme do cara tirando dinheiro no caixa eletrônico e aí falaram assim, ele ainda acredita que tem alguém atrás dando dinheiro pra ele e uma mulher sentada no caixa. Entregando dinheiro. É, no aplicativo. Cara, vamos simplificar aqui o negócio, só pra gente saber. Simplifica. Como é que é a sua dieta, assim, básica, dia normal? Você acorda, você come pão normal? Não. Pão nenhum. Pão nenhum. Torradinho. Não, mas assim... Tapioca. Se eu tô, por exemplo, lá, tem uma padaria incrível, aí eu... Ai, olha, isso aconteceu semana passada. Cara, a gente fez um pão, fermentação natural, trigo bom. Porque olha a pegadinha, tá? Às vezes a pessoa fala pra você, a fermentação natural. Ok, mas e o trigo é bom? Como é que a gente vai saber? Não, você tem que confiar no padeiro, né? Mas tem que ficar ligado. Dificilmente num supermercado grande, o cara vai botar fermentação natural, mas o trigo não é bom, então ele vai te fazer mal. Já me falaram isso. Um grande chefe de cozinha daqui falou que o trigo... E o trigo tá caríssimo, tá? Pulo do gato. Tá caríssimo, por causa da guerra. Mas você come alguma coisa de carboidrato de manhã? Eu não sinto muita fome de manhã. Ah, o problema é que eu sinto. É o contrário do amigo, né? Mas, por exemplo, eu faço um shake de proteína. Entendi. Como uma frutinha. De manhã, não. De manhã, não. Mas ovo. Ovo. Ovo cozido, frito. Gente, o ovo é o melhor alimento que existe. É superfood. É, né? É. E aí, por exemplo, quando eu tô com fome 11 horas de manhã, que eu já fiz várias coisas até 11 horas de manhã, eu até como um bife. Eu como muito bife de fígado. Ah, eu não gosto de fígado. Nossa, mas é super alimento. Ah, não, não. Super alimento. Incrível. Fígado em cara. Eu não gosto muito, mas eu vou na boa. Mas tem que saber... Pode comer um pouco? Tá, pode. Mas, enfim, ovo. É, aí você tem várias coisas que você pode fazer com ovo. Você pode fazer uma crepioca. Ah, crepioca é bom. É. Você pode fazer a crepioca com a tapioca. Você pode fazer com quinoa, farinha. Enfim. Ovo cozido. É. Mexido. Então, assim, deixa eu só fazer aqui uma. Então, assim, entre comer o pão da padaria ou o pão do supermercado com trigo, não sei das quantas, é melhor comer a tapioca. Não sei. É de tapioca. É de mandioca, né? É de macaxeira e tal. É, mas, por exemplo, você. Meu paciente. Vamos simular aqui. Ih, lascou. Agora lascou. Antes de eu passar para você, como eu gostaria que você levasse a sua rotina, eu vou me adaptar àquilo que você trouxe para mim. Eu adoro pão. Então, você adora pão. Então, a gente vai fazer um combinado de você comer um pão mais legal. Não vou tirar teu pão. Porque você já vai ver a diferença. Mas eu como tapioca, viu? Sim, mas a tapioca não tem nutriente nenhum. Então, se você comer um pão legal, você pelo menos vai, né? Ali você vai conseguir algum tipo de nutriente. Que a tapioca não vai te dar. A tapioca não tem nutriente? Não. A tapioca é mais o quê? Para preencher mesmo. É só carboidrato. De alto índice glicêmico, né? Ih, cara. Como o pão também. Como o pão também. Aí, a gente vai alternar. Por que o boom da tapioca? A tapioca não tem glúten. Ah, tá. Não tem esse problema. Então, quando a gente descobriu que o grande problema das doenças, principalmente autoimune, vem de um intestino doente, inflamado, né? A tal famosa desbiose, que é quando a parede do intestino está toda preenchida. Por que que acontece com esse glúten, né? Desse trigo que a gente come no cereal, nas barrinhas, nos biscoitos, na comida? Ele vai tampando a parede do nosso intestino. Essa parede, ela tem filamentos que servem para troca de nutrientes. Mas, quando você tampa, o que que acontece? As fezes ficam ali, a maior parte ressecadas. Aí, tem muita gente com constipação, problema, né? Para ir ao banheiro. Aí, você fala, ah, não, mas eu vou sempre. Porque também tem um outro lado. Raro. Mas, também tem aquela pessoa que tem um intestino bacana, que vai ao banheiro todos os dias, às vezes, até duas vezes ao dia, mas está com desbiose. Está com essa parede. E aí, a parede, que é uma película muito fina, assim, ela começa a estender cada vez mais. E aí, olha só. Imagina, era um negocinho assim, tá? Com os filamentos assim para fora. Aí, ela começa a ficar assim. Você começa a mandar partículas sólidas que deveriam ser excretadas para a tua corrente sanguínea. Que isso. Então, cara, você começa a oxidar teu sangue. Estamos fodidos. Nós estamos lascados. Só que esse é um processo lento, entendeu? Aí, você tem muita gente com pólipo. E as pessoas estão negligenciando, porque é inadmissível. Alguém ficar uma semana sem ir ao banheiro, entendeu? É, é uma... E tem muita gente que fica. Uma semana são sete dias. As pessoas ficam dez e numa boa. E aí... Mas considerando normal, assim... É, aí toma um laxante, entendeu? Não, mas não é normal. Aí toma um laxante. Aí vai chegar uma hora, de tanto laxante, você perde o peristaltismo do intestino. Você perde várias bactérias boas, né? Que são as que fazem a fermentação. Principalmente da fibra. Aí a pessoa começa a se encher de fibra. Só que para a fibra funcionar, você tem que se entupir de água, né? Porque a fibra, ela só é digerida no intestino. Então, quando ela chega ali, se está ressecado, ela aumenta o teu bolo fecal e aí ela estende mais, né? Ela machuca aquela película de proteção que você tem. Então, quer dizer assim... É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Uma coisa opção da outra. O glúten, na verdade, ele foi transformado em vilão muito por causa disso. Porque se você parar para pensar, não tem problema você comer o glúten. Mas aí você acorda e come pão. Aí, entre o almoço, entre o café da manhã e o almoço, você come uma barrinha de cereal que tem glúten. Aí você almoça um macarrão, um empadão, uma quiche, um pastel, enfim, que tem glúten. Aí você lancha um sanduíche, que tem glúten. Aí você vai jantar outra coisa, que tem glúten. E bobear antes de dormir, você come um snack que tem glúten. Meu Deus. Então, assim, tudo que é demais, realmente, e com esse trigo que a gente tem... E foi aí onde a tapioca entrou, né? Como uma espécie de alternativo, né? Vai salvar quem tem problema com glúten. É, mas a indústria alimentícia, quando pegou, quando sacou que ia ser uma boa para vender, hoje em dia tem tapioca com proteína. Ah, é? É. Vale a minha, Nossa Senhora. Você faz a... Tem uma porçãozinha de proteína, né? E aí, assim... Vamos voltar aqui. Vai. Porque o meu problema... Ah, o amigo tá achando que era uma consulta mesmo? Não, não era. O meu problema é quantidade. Foi um exemplo. Como demais. Não tem problema. O olho desse tamanho aqui... Cara, mas sim... O olho é maior que a barrigona. Aí que tá. Como demais, cara. Eu como demais também. Eu sofro por isso. Não, mas eu como. Muito. E não faço exercício. Aí lasca. É, aí lasca. Se deixar, eu como cinco pão no café da manhã. Cara, mas aí que tá, né? Entendeu? Não, mas não faço exercício aí. A vida, a vida, ela é feita de conquistas. É, conquistas. Então, assim... Essa barriguinha aí. Conquistou. Você conquistou ela. E tá tudo bem. Tá feliz com ela? Não, tô não. Então tá na hora de você conquistar outras coisas. Na verdade, eu quero perder essa barriguinha. Então, assim, são as nossas escolhas, né? Nós somos o nosso maior inimigo. Ou não. Então, eu acho assim, dá pra comer muito. Só que você precisa comer muito coisa legal. Não dá, gente, mais pra você comer esses bombons sonhos de valsa, né? Que era incrível. Não é nem mais chocolate. Não tem chocolate. Não tem chocolate? Não tem mais. Meu Deus. É tudo leite composto, flavor, sabor, chocolate. Bobear tem, assim, uma raspa de amendoim naquele creme dentro. Então, assim, a gente tem comido muito lixo. É, né? Se você priorizar as coisas legais, aí uma vez fala assim, ah, mas aí vai ser muito caro. Aí você come menos. Talvez, quem sabe, né? Mexendo no teu bolso, você consiga... Ah, mas pra fazer dieta, eu vou ter que gastar muito. Não, gente. Vai no supermercado. Tem um monte de comida barata, só que é comida de verdade. Se você quiser só se alimentar do que foi processado e embalado, realmente você vai se matar. É, não, mas esse não é nem o meu problema maior, não. O meu problema é quantidade. É quantidade? Porque eu gosto de fruta e verdura. Adoro. Então. Tá faltando atividade física, né, não? Mas você acha mesmo que se você comer arroz, feijão, carne, legume, verdura, você vai engordar? Não. Mas se for muito... É, tu tá mentindo, Gustavo. A verdade é essa. Um amigo manda um pacote de biscoito pra dentro. Álcool é um grande vilão. Ô, rapaz, eu ia chegar aí. Porque álcool vira açúcar. Eu ia chegar aí. Eu te entendo. Aí é com ele. Aí é com ele. Álcool não é meu problema. Um vinhozinho, uma cerveja, como é que faz pra encaixar, hein, Cássia? Ali na... Então, a cerveja é bravo, né? A cerveja é ruim. Aí você tem que migrar pra boa cerveja. Ah. Como é que você tá falando da... Que não é a cerveja que a gente compra... Comercial. É. Nem aquela verdinha. Aquela verdinha não é boa, não? Aquela verdinha, aquela rancas, rancas. É, menos pior, mas também... Aí o que que acontece? Você já não vai beber tanto. Porque elas são caras. Tá, bicha tão cara. É bom que você economiza, né, cara? Mas, assim, o álcool, o álcool, o açúcar, né, eles são vilões, mas, assim, muito. O vinho também é... Principalmente pra essa onda de Alzheimer que a gente tá seguindo aí, que a gente tá vendo acontecer. Mas se a gente tem... Desculpa interromper. Mas se a gente tem atividade física seis vezes por semana, dá uma ajuda... Muito. A equilibrar o... Muito. Você oxigena, você acelera teu metabolismo, então você acaba melhorando, né, todo o funcionamento do teu corpo. E a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem cinco litros de sangue, né? O resto é tudo água. Ah, é, pô, nem sabia. Cinco litros. E... Pouco, né? Todo o açúcar que a gente consome vai pra esses cinco litros. Ai, meu Deus do céu, Cassia, pelo amor de Deus. Então, é muito... A gente tem que estar muito ligado. É, total. Porque, na verdade, o que que acontece? O problema não é a caloria que você vai ganhar. Tem muita gente sobrepeso com saúde, que joga, sabe? Que pesa, que treina. É uma constituição física. Às vezes, os ossos são muito... Mas é uma pessoa que come muito. Pô, tem muito, né, atleta, mais de, pô, judô, jiu-jitsu. É, as caras são pesadões. Que você vê, os caras são... Depende da categoria e tal. Grandão, né? Mas praticam atividade física. As caras físicas é fundamental. Fundamental. É, porque não dá pra ficar, sabe, levantando com dor. Não dá pra ter problema de abaixar, pegar uma coisa. Não dá pra você ser um cara de 60, 70 anos. É. Totalmente debilitado. Vou voltar minha anotação. Porque até, vou te falar, a proeminência do abdômen, ela acaba com a tua postura. Com a tua coluna. Não, é verdade. E aí isso vai te dar problema lá na frente. Caso, mas vamos lá. Mas já deu, viu, Caso? Não, vamos lá. Vamos falar aqui. É, você faz aeróbico e faz o... É, eu jogo beat tênis. Joga beat tênis. Já entrei na onda do beat tênis. É, eu jogo beat tênis. Mas, essa malhação aí é... Ali no posto 4. Eu amo uma musculação desde sempre. Isso aqui eu já faço há muitos anos. Você acha totalmente necessário ou você pode fazer um... Totalmente necessário. A musculação. A musculação. É porque, Caso... Não tem como escapar da musculação, não? Não. Yoga, pilates... Ele não acredita em 2024 que tem que ter musculação pra ele ter uma vida longa. Pode ser só uma nataçãozinha, não? Natação. Assim, eu sou meio over. Eu faço pilates quatro vezes na semana. Musculação três vezes na semana. Eu jogo três vezes na semana. E eu ainda dou uma pedalada duas vezes na semana. Mas eu faço bike indoor. E respira quando? Respira quando? Respira. Eu faço tudo muito cedo. Tudo cedo. Então, quando dá oito horas da manhã, já acabou. Tu já fez tudo. Ah, é. É, porque, assim, a minha mente é muito acelerada. Se eu deixar pra fazer depois, eu não consigo. Você acorda que horas? Eu acordo umas cinco, por aí. E dorme que horas em casa? Meu sonho. Ah, dez e meia. Agora, nas férias, tô sofrendo, né? Porque a galera quer dormir tarde, né? Pra eles, férias é sinônimo de dormir tarde e acordar tarde. É. Agora, mas, assim, é muito importante, cara. Mas se permite, de vez em quando, dar uma açaidinha, tomar um vinhozinho? Não, me permito direto. Não, mas eu faço tudo isso pra poder me permitir. Eu gosto de comer. Eu tenho um paladar que eu fico assim, eu lembro. Falo, ah, eu queria comer aquilo. Ah, eu também. Tá vindo sabor na minha boca. Eu tenho mente de glutão. É porque, realmente, eu faço muita coisa. Porque eu como. Eu como bem. É, um amigo meu disse que treina só pra poder comer e beber. É, a Mariana Marques, nosso amigo, disse que ela só treina pra caramba pra poder comer. Pra poder comer e beber, exatamente. Porque é pra ter uma compensação, né? É, é, Cássia, você estudou outras culturas gastronômicas? Pergunto isso por quê? Eu gosto muito de comida asiática. Eu vi aquele street food e tal. E eu, e também os franceses, eu percebo que tem algumas civilizações, os italianos, as civilizações que comem muito melhor que a gente, né? Por vários motivos e tal. Mas eu queria saber se você estudou alguma dessas e descobriu, por exemplo, os japoneses lá que você morou no Japão. Por que que eles têm uma comida X que faz tão bem pra eles? Se você já estudou algum tipo de... Não, eu não cheguei a me aprofundar, não. Mas eu sei, essa coisa da dieta mediterrânea, que é muito legal. Isso faz sentido. Faz sentido pra caramba. Todo sentido. Super. Né? O que os japoneses comem, né? Que é tudo baseado na soja, uma boa soja, que é ótimo, principalmente pra mulher. E tudo porções, assim... Né? Porções pequenas, né? Quando eu morei lá, isso foi em 1992, né? Tem tempo. É... Eles têm sanduichinhos, né? Que é tipo um temaki, né? Que você compra. A gente, em restaurante, as mesas são compartilhadas. Aquela esteirinha que vem com peixe cru e tal. É outra história, né? Não tem nada muito processado. A gente tem que fugir do processado, entendeu? Do processado aqui é o... Porque se ficar na fazenda... Eu vejo lá, meu pai mora na fazenda ainda. É o leite da vaca. Aí fala, ah, esse leite tá sujo. Aí ele pega a cor, assim, dá. Que suja nada. Aquela cor. Enfim. É uma outra alimentação. E você come aquilo que dá. Ainda tem isso. Quando você se alimenta do sazonal... Certo. Óbvio que você vai ter muito mais nutriente. Claro. E a gente tem que ter um outro tipo de olhar, né? Pra agricultura. Porque, na verdade, o que que acontece? Se você tratar bem o solo, você ainda consegue bons nutrientes. O magnésio, por exemplo. A gente tem que suplementar. Você não consegue mais extrair do solo. E é super importante. Então, é... A gente avançou muito tecnologicamente. E, infelizmente, regrediu aonde tinha que ter superado já, sabe? Onde tinha que ter cristalizado. A gente tinha que ter cristalizado os hábitos dos nossos bisavós. A gordura de porco é muito melhor do que o óleo de soja. Nunca entendi por quê, mas... Não, porque ela é natural. O seu corpo reconhece. Ela não é processada. Não dá pra você se encher de adoçante. O teu corpo não sabe o que é isso. Não dá pra você tomar gordura hidrogenada. Sorvete. Esses sorvetes que vêm em potes gigantes. Você não metaboliza. Vai pra onde? Ele fica armazenado. Toda substância inapropriada pro nosso organismo, ela fica armazenada nas nossas células de gordura. Então, por isso que você vê, assim, o paciente bariátrico, que ele perde muita gordura, ele geralmente tem que ter um acompanhamento muito sério, porque ele vai ficar extremamente intoxicado. Porque as células vão se romper, elas não vão desaparecer, mas elas vão começar a esvaziar. E pra onde vai isso? Você não elimina. É tolice, assim, a ingenuidade nossa achar que a gente vai, sei lá, comer um biscoito recheado e que toda aquela química, corante, gordura hidrogenada vai ser expelida nas fezes. Ela vai ficar armazenada no teu corpo. Meu Deus, nunca mais. Sabe-se lá, no mínimo, 50 anos. Que isso? Sério? Caramba. Se for expelida de alguma forma, entendeu? Aquilo fica lá no... Então, assim, aí vem o estresse, a tristeza, né? As nossas doenças emocionais... São seríssimas, né? Junto com a debilidade física, né? Fisiológica do nosso organismo. O que acontece? Doença autoimune. Mutação das células. É o teu corpo desesperado. Isso que as pessoas não entendem. Desesperado lutando contra você. Porque, porra, a hora que ele te matar, ele vai conseguir viver bem, né? Porque, porra, você só coloca a porcaria pra dentro dele. Para pra pensar. É câncer, lúpus, e aí vai. A gente vê já uma geração que tem muitas... Como é que fala? Muitas regalias. Não, não, muitas regalias, não. Muitas esperanças. Não, não, cara. Muita energia. Não. Muitas... Energia é algo... Não, muito... Como é que fala? Com muitas alergias, cara. Alergia à glútea, alergia à leite. Que quando nós éramos mais jovens, né? A gente não ouvia falar sobre alergia à glútea, alergia à leite, alergia à intolerância, né? Intolerância. É, intolerância, né? Porque alergia é o extremo... Intolerância. A pessoa já não consegue nem se defender tomando alguma coisa. Porque quem tem a lactose pode tomar um comprimido, né? Na verdade, a maior parte dos produtos que vem escrito assim, sem lactose, ele tem enzima da lactase. Não é que eles tiraram a lactose. Eles introduziram a enzima para que você possa consumir e digerir. Meu Deus. Porque essa intolerância, ela vem justamente da nossa baixa produção da enzima. O que acontece normalmente, cara? Essa coisa do leite é muito louco. A gente... Para que a gente quer leite? Aí, por causa do cálcio, eu falei assim, cara, come uma couve. Não, a minha... Eu fui uma vez numa homeopata muito famosa daqui. Ela disse, Google, adultos não precisam de leite. Não tome leite. Você já é muito velho para tomar leite. Sim, aí a gente... Eu tenho, né? A gente tem o hábito de tomar. Eu não tomo leite. Então, assim... Não o leite, o leite, né? O leite mesmo. Não, eu não tomo. Eu compro um que é de aveia, mas orgânico. Porque a aveia normal... Cara, a rede social é muito louco, né? Porque a gente... Eles entopem as pessoas de informações erradas. A aveia normal, ela tem glúten, tá? A aveia normal. Essa aveia que você compra no... Ela tem glúten. Então, porque é plantada em solo, que teve plantação de outros grãos com glúten. Então, esse cruzamento faz com que ela tenha o glúten. Então, na verdade, a orgânica, não. Você consegue, mas é difícil, né? Mais cara. Então, assim, é iguaria. Pelo menos para mim. Aquela coisinha, você quer fazer um caputino. Você quer tomar um... Fazer um shake. Você tomou um leite de aveia. Eu tomo um leite de aveia. Eu não sabia que tinha leite de aveia. Hashtag fica a dica. É. Amigo, agora... Me diz uma coisa, Cassio. Eu li aqui que você está pesquisando, se aprofundando na questão da terceira idade. É isso? É o público que eu mais gosto. Tem duas ramificações da nutrição que eu gosto muito. A terceira idade e o manuseio de alimentos. Na verdade, como seria isso? É o aproveitamento integral dos alimentos. Ah, excelente. Então, cascas, sementes... Importante isso, né? Isso é uma coisa que eu tenho estudado. A gente desperdiça muito, né? Muito. E aí joga fora, às vezes, a melhor parte deles. Opa! Eu acho que... O que que... Essa vertente é uma que eu tenho estudado. Feito... Fazendo testes com receitas. Para ficar bem palatável e tal. O que que você já pode passar aí para a gente? Com alguma casca aí? A casca da banana é incrível. A casca da banana é incrível para tudo. Assim, para tirar a verruga. Para tirar a verruga? Para... É. Você bota na verruga, passa um... Um durex, sei lá o quê. No dia seguinte, a verruga cai. Caramba! É. Muito legal. É. Para queimadura, também. A gente consegue fazer um estrogonofre com a casca da banana super gostoso. Picadinho. É bem legal. Caramba! Semente de melancia. Semente de melancia. Mamãe usa semente de abóbora. Semente de casca... Semente de jaca. Cara, que é uma fruta aqui no Rio de Janeiro. É. Você encontra no lixo. Tem muita. Casca de melancia. Casca de melancia também. É super nutritivo. Dá para você fazer também picadinho. Dá para você fazer até empadão. É bem legal. Caramba, velho. Olha aí que louco. É. Deixa eu lembrar aqui. Ah, e farinhas, né? Que a gente consegue fazer com grãos também. Até farinha do grão da abóbora. Que as pessoas jogam fora. Você bota para secar. Casca de ovo. Nossa! Excelente repositor de cálcio. Mas como é que você utiliza? Você pode ou deixar a casca de ovo secando no sol. Aí é legal a gente fazer um cercadinho. Meu avô fazia isso para secar carne. Para fazer carne de sol. A gente tinha assim um varal. Aí ele botava assim uma tela. E aí você pode deixar ali secando. E aí depois você bate no liquidificador e coloca. Tipo uma farinha. Conceição de farinha. É. Isso é fantástico. O Brasil que despedia essa comida para caramba, né? Para caramba. Casca de laranja. Casca de maçã. Tem muita gente que tira. Para fazer bolo. Para fazer doce. Nossa! Não estou lembrando demais. Mas tem bastante coisa interessante. Que dá para a gente fazer. E o seu trabalho com a terceira idade? É em que sentido? Então. Na faculdade eu já comecei a ficar interessada. Porque é um público que realmente precisa da nutrição. Por causa do processo que ele vai perdendo a dentição. Então ele mastiga menos. Até a parte digestiva também libera menos ácido clorídrico. Então ele precisa de uma atenção maior. E é um público que não está ali para emagrecer, né? Ele está ali para viver. Ele precisa daquilo. Ele vai fazer aquilo que você está sugerindo. E isso realmente me motiva. Do que aquele paciente. Eu fui mais para esse lado por causa disso. Porque eu preciso me sentir motivada. Eu não me sinto. Eu não fico excitada com aquele paciente. Que está ali. Mas na verdade ele quer que eu passe um ozempique para ele. Entendeu? Nada contra. Acho até que quem toma. Deveria urgentemente procurar um nutricionista. Para poder aproveitar esse período. E ficar super saudável. Já que você não está com muita fome. Vamos comer o que é legal. O teu cabelo vai ficar lindo. A tua unha vai ficar linda. E tal. E esse público da terceira idade também. Ele é um público que eu posso fazer as minhas experiências com caldo de osso. Porque... Com o que? Caldo de ossos. Caldo de ossos? Que é um alimento que para mim, assim... Eu tomo há, sei lá, uns 10 anos. É a minha fonte de vários nutrientes. Magnésio. Enfim. Fósforo. Cálcio. Proteína. Colágeno. Uau. E acho que assim... Ele dá o colágeno tipo 2, tipo 3. Que é aquele colágeno das articulações. Que esse é que é o grande barato. E você se alimenta super bem. Aliás, você falou em UFC? Não. UFC é federal, né? Não. Ah, na cidade federal. Ah, tá. Eu pensei que fosse de luta. Não, não, não. É que eu me formei na Unidade Federal do Ceará. Eu ri na hora. Eu falei assim... Cara, esse cara é piadista demais. Mas tem a ver com isso. Desculpa a ignorância. Então, na verdade, assim... É um alimento que nos Estados Unidos já faz sucesso há mais de 10 anos. Caldo de ossos? Caldo de ossos. É o bone broth. Mas é um caldo mesmo? É, você faz com joelho, pé, tornozelo, de boi, de porco e de galinha. Você faz com os pés. E é incrível, né? Porque ele te emagrece. Te dá uma super vitalidade. Peraí que eu vou... Eu tenho um canal no YouTube, Cacelinhares. Lá eu passo a receita. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem algumas pessoas vendendo. Se você não tiver tempo pra fazer, porque demora um pouco. Rapaz, eu nunca ouvi falar disso. E agora virou modinha porque o Duny White, sabe quem é, né? Sim, o Duny White. Sim, o Duny White. Duny White. Então, ele postou agora a dieta que ele fez com o abdômen trincado, fazendo jejum com caldo. Que esse é o jejum que eu mais gosto. Que é o jejum metabólico. Porque você pode tomar o caldo de ossos, né? Que é o caldo de ossos mesmo. Você bota os ossos lá, tudo pra todo mundo. Sim, que a tua bisavó fazia, cara. Lá na roça. Matou o bicho. Não vai jogar o osso fora, não. Deixa aí cozinhando de hoje pra amanhã. Olha aí, mas nós estamos voltando ao... Né? Cara, é incrível. É super alimento. A galera chama de superfood, né? A gente tem alguns. É o ovo. É o perfil de fígado. O caldo de ossos. Rapaz, então o caldo de ossos e o ovo, beleza. O fígado eu vou pular. Vai pular o fígado? Eu não gosto de fígado. Não gosto de fígado. Mas tudo bem. Porra, mas... Vem cá, dá pra... Não tem já pronto, não, esse caldo de ossos? Cara, tem, assim... Depois eu te passo. Porque não é meu patrocinador. Eu acho que eu sou realmente consumidor. Eles até me ajudaram a fazer um evento no Rio. Aí me deram um link, Cássia Linhares, pra colocar lá, né? Enfim. Na... Eu te passo depois. Porque eles... Eu não sei se chega aqui em Fortaleza. Porque ele vem congelado. Então ele vem por Sedex. Mas tem um outro que vem nos potinhos que dá pra chegar. E, assim, é aquela coisa. 100 ml por dia. Mas não tem... Esse não tem aditivo, coisa química, não. É só o caldo mesmo. É só o caldo. A gente tem que ficar muito atento pra isso. Até quando você for comprar o seu Whey Protein. Porque eu sou super a favor do Whey Protein. Eu acho que a gente não consegue chegar na nossa... Na nossa porção proteica diária. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ficar muito ligado. Porque é fácil. Você pega o seu peso, multiplica... Se você for uma pessoa sedentária, é 1.2. Pratica exercício 1.5, 1.6. E aí você vê a quantidade de proteína que você tem que consumir por dia. Pelo peso? É. E aí você fica ligado, porque... Pra você chegar a ela... É difícil, tá? Não, fazer a tua. A minha? Eu tô preocupado com você. Não tô preocupado comigo, não. Olha o que a astróloga falou, hein? Ó. Cássia. Então, pra gente chegar na quantidade de proteína que a pessoa deve consumir, é o peso da pessoa... Vezes 1.2. Bota 1.2. Já que ele é sedentário. Cento e... Posso falar mesmo? Pode. Cento e dois. Cento e quatorze. Cento e quatorze? Caraca, quanto você tem de altura? Meu Deus do céu. Ô, Cássia, faz isso não. Vezes 1.2 sedentário. Um sete e meia. É vezes, né? Então, eu tô gordo, eu tô gordo, eu tô gordo. Vezes 1.2... Vai dar 120, né? Deu 136.8. 136. Aí o que que é isso? Se o filé tá de 200 gramas, você vai conseguir 20 e pouco. Nossa, só? Não, então eu tenho que comer muita proteína, é isso? Aí, eis o grande barato do whey. Porque o whey você tem 30 gramas ali naquele shake e você consegue ajudar na suplementação. Mas deixa eu falar mais, professora, deixa eu fazer uma pergunta. Mas se eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso com exercício e tal, Eu preciso dessa quantidade de proteína também? Preciso? O que eu não preciso é carboidrato, né? Ah, entendi. Não carboidrato com alto índice glicêmico, entendeu? Que é aquele que você consome rápido. Do açúcar, do mel, do pão, do biscoito. Qual carboidrato, então, que eu... Ah, não. Da batata. Batata doce. Batata inglesa, não. A inglesa, não. É, um macarrão de palmito, um macarrão de grão de bico. Mas aí, se você quiser muito, um macarrão de arroz, que não é o bifum. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Eu não posso pegar, por exemplo, ao invés de, sei lá, comer quatro colheres de arroz, comer uma colher, ou seja, diminuir, fazer pequenas porções de ilusão. Pequenas porções, se eu não tiver acesso a essas coisas, não para poder... Não, pode. Acontece que, assim, pela minha experiência, as pessoas não querem pequenas porções. Não, mas é... E outra coisa. Nos anos 90, veio a moda de você se alimentar de duas em duas horas, de três em três horas, que acelera o metabolismo. Ok, acelera o metabolismo, é ótimo. Mas te envelhece. Porque esse tipo de alimentação é para atleta de alta performance. Ah, tá. Ele precisa disso. Para a gente, não. Foi o que eu falei no início. A digestão é uma das atividades que mais requer energia do nosso organismo. Eis o grande barato do jejum milênios atrás. As tribos indígenas, os povos ancestrais, eles usam o jejum para cura. Não para emagrecer. O jejum é para cura. Para cura. Por quê? Se você não está comendo, o teu corpo tem energia para combater os patógenos. Para combater aqueles intrusos que estão tentando fazer você adoecer. Pegou? Peguei. O jejum, então, é bom. Sim. Mas o jejum, como todas essas dietas da moda, né? Cara, você fica, sei lá, 48 horas sem comer. Aí você vai e come uma barra de chocolate. Aí você toma... O teu corpo não está sacando que isso está acontecendo. Ele vai começar a reter energia, que vai virar gordura. Então, assim, para você realmente ter um resultado do jejum, você tem que ficar pelo menos cinco dias. Aí as pessoas não aguentam. Cinco dias em jejum? Cinco dias em jejum. Mas absoluto? Aí o que a gente faz? A gente vai para o jejum metabólico. Ah, aí entra o caldo de... Que aí entra o caldo. Poucas pessoas falam sobre isso, né? Porque aí você pode tomar o caldo. Você está nutrido. Você continua com aquela agilidade mental do jejum. E o mais importante, dieta low carb, dieta cetogênica, são maravilhosas. Mas o pulo do gato é a hora que você sai delas. Sim, claro. Porque se você der um mole e comer muito naquela semana posterior, você vai dar um boom dentro do teu organismo. E ao invés de você realmente eliminar tudo aquilo que você queimou, você vai absorver. E demora, tá? A gente tem um processo. 21 dias para você ter a virada. Você vai conseguir até entrar naquele vestido, naquela roupa, em uma semana, em três dias. Mas depois volta tudo e o dobro. Além de você deixar o teu metabolismo mais lento. Rapaz, se tu dobrar... Aí, amigo, não tem jeito de não. Cara, mas eu estou querendo fazer uma pergunta para a Cássia faz horas, cara. Porque se ela quer comprar um lote na praia... Amigo. Depois desse lote, eu faço, então. Cássia, você adora morar na praia, que eu sei tanto é que mora. Pois eu tenho uma oferta para você. Tem um empreendimento aqui no município de Aquiraz, que é o município do Beach Park. Fica para lá. Então, tem a praia aqui. Você vai para lá. Fica o empreendimento da Planet Smart Brasil, que constrói condomínios inteligentes. Olha aí. Rapaz, a cor mais linda do mundo é o Smart City Praia Bela, que é esse empreendimento. Que fica aqui no município de Aquiraz. Tem lotes a partir de 150 metros quadrados. Tem um hub de inovação lá. Com tudo que você possa imaginar de tecnologia. Rapaz, a internet... Não é mais 5G, ela está em 8G lá. E é cinema. Lá tem quadra de beat tênis. Caramba, eu estava pensando nisso. Tem quatro quadras. Beat tênis, vôlei, ponte esportiva. Será que eles não querem me colocar como garota propaganda? Eu construo. Pronto, está aí. Vamos fazer esse intercâmbio, hein? Está aí, uma rouba. Já vamos dar esse toque. Vamos ter uma reunião com o pessoal. Vou falar de você. Sem hora, coroa. Entendeu? Eu tenho que pegar esse público, galera. Mas, e se você tem interesse de morar ou investir na praia, conheça aí você e a Cássia. A Cássia vai conhecer quem a gente vai apresentar para ela. Mas, você que está vendo ou ouvindo a gente, vai no arroba deles no Instagram, arroba plantesmartcitybr. Aí, você vai ver lá todas as informações do Smart City Praia Bela, que é um empreendimento sensacional. Eu acho que está na hora da Cássia dar uma guinada, cara. Sair do Rio e ir para o Nordeste. Ir para o Nordeste. Morar aqui, beira da praia aqui. Opa, bom demais. Pouca confusão, sabe? Pouca confusão. O negócio está bom aqui. Vou falar em confusão, Cássia. Você mora na Barra da Tijuca, lá no Rio. Rolou uma confusão aí, há umas semanas atrás. Uma confusão, não. Coincidentemente, eu sigo um perfil que hoje a gente chegou até a comentar. Não, teve um negócio lá na Barra e tal. A Barra da Tijuca ali é onde mora metade jogador de futebol, metade é o pessoal do audiovisual. Ator, atriz. É, porque fica perto do trabalho. Fica, né? É o melhor lugar geograficamente no Rio para trabalhar também, né? Fica mais cômodo, né? Quem é que está na Barra da Tijuca morando hoje, assim? Tua vizinha, sei lá. Quem é? Quem é? Eu acho que todo mundo. Quem é jogador de futebol? Tua filho sabe que está morando lá. Sabe nada. Sabe nada. Ah, o Romário, Edmundo. Lá no condomínio tem dois, mas eu sou ruim disso. Se meu marido estivesse aqui, ele ia falar o nome de todo mundo. Mas, na maior parte, toda a classe artística está na Barra e tem uma galera que fica meio ainda com aversão, mas mora em São Conrado, que é tipo assim, cinco minutos na Barra. Antes do túnel. Porque fica bem mais prático para a gente chegar nos estúdios, né? Seja da Record, Globo, Bandeirantes e tal. Bandeirantes tem só um nicho lá, né? O resto é bem forte em São Paulo. A SBT é super forte em São Paulo. Agora, falando sobre esse acontecimento, Eu acho que está na hora de a gente começar a entender que não dá só para esse público viver bem. A gente tem que começar a trabalhar para todo mundo ter um espaço, né? Distribuir. E, para isso, a gente tem que investir em educação, cara. As pessoas precisam saber escolher. A gente tem que sair desse caldeirão de maus políticos. Um ciclo ali. Os nossos representantes precisam ser melhores. Até porque nós precisamos de punição para a sociedade, entendeu? Principalmente na classe mais alta, eu acho. Para que as coisas comecem a ser respeitadas, cara. Como é lá fora, né? Não dá, é. Não dá para você, só porque você tem uma capacidade, né? Uma condição financeira melhor, você não poder fazer o que você quer. Não dá. Que exemplo é esse, né? Que a gente está dando para essa nova geração. Então, eu acho que... E o Rio de Janeiro tem que... Olha, eu todo dia agradeço tanto. Primeiro, eu agradeço porque eu posso enxergar. E posso ver aquela beleza. É tudo muito lindo. Tudo é lindo, sabe? Até no subúrbio. É tudo lindo. É, o Rio é maravilhoso. O Rio é muito legal. E tem tanta coisa bacana. Cara, eu moro lá há 50 anos e não conheço nem metade. Então, assim... Dava para ganhar muito dinheiro na cidade. Todo mundo. Uma pena. Uma pena mesmo. Porque eu tenho certeza que até esses jovens... Porque são jovens. Se você olhar na filmagem, são crianças de 16 anos. Ah, mas criança que puxa uma faca para você. Ok, mas não deixa de ser, entendeu? São crianças que ficam no sinal descalças, no asfalto quente. Sensação térmica de 60 graus. Vendendo bala. E você com medo de abrir o vidro. Ou com carro blindado, né? Porque eu acho que 30% da população do Rio de Janeiro tem carro blindado. Que é uma loucura. Acaba com o teu carro, sabe? E vai o preço ficando estratosférico. Então, assim, eu tenho certeza que eles gostariam de estar fazendo outra coisa se tivessem oportunidade. Com certeza. Oportunidade, né? E agora é. Vamos ver até onde vai, né? Cássio, falando em exemplos, né? Em educação. Nós passamos... Não é que nós passamos, né? Nós quem que você está falando? A sociedade brasileira, ela tem uma questão a resolver que é que nós vivemos recentemente ou podemos reviver recentemente, que foi, vamos dizer assim, a... Enrole não, rapaz. Diga logo. O policiamento do corpo feminino através de Yasmin Brunet e Paola Oliveira, né? Cara, eu não vejo Big Brother, mas eu já ouvi falar esse negócio aí. Não, Paola Oliveira... Paola, eu amei o que ela fez. Eu quero saber a sua opinião como uma mulher... Mulher. Mulher. Que se sofreu isso, não sei, né? Mas eu quero ver o que você acha. Como é que a gente muda essa... Porque ela não é só do homem, né? No caso da Paola também e da... Mais da Paola. Mulheres também, né? criticando a questão física da Paola, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que educar essa geração de mulheres que estão vindo aí. Então, segundo, por quê? Por que educar, né? Porque a própria mulher precisa entender que o corpo dela não é objeto. E que essa coisa de... Não é emancipação, não. É... Ai, esqueci a palavra. Me ajuda aí. É empoderamento. Empoderamento. Não sou eu poder mostrar o peito. Empoderamento não é isso. Empoderamento só eu entender que eu tenho capacidade intelectual, emocional, espiritual, igual ao ser humano masculino. Isso é empoderamento. Né? Então, assim, ontem... É muito louco que eu tava aqui, né? Eu tô hospedada no Beach Park. No Aqua. Maravilhoso. E aí, eu vi a seguinte cena. Uma moça, linda, já devia ser cinco e pouca da tarde, jogando ping-pong de biquíni. Mas, assim, você tinha que olhar muito pra ver se tinha um biquíni. Há muito. Há muito. Tinha que procurar. Eu tenho preconceito? Não, mas eu não vi um homem de sunga. Nenhum homem de sunga curtinha, sunga slim, ultra slim, eu não vi. Por que que ela tava assim? Ai, porque meu corpo, minhas regras. Gente, nem é confortável. Não dá. Já botou um fio dental? Não. Não fica bem, né? Nunca nem tentou? Não. Cara, é muito louco isso. Num lugar de família. Tô sendo preconceituosa? Não, eu tô sendo observadora. Eu tô fazendo as pessoas pensarem com esse meu depoimento agora. Porque eu fiquei olhando e eu fiquei pensando. Por quê? Cara, ela tinha uma bunda linda. Ela era linda. Ela é linda, né? Tá viva, coitada. Mas eu acho que é isso. Sabe? É uma coisa de você se autorrespeitar. Eu acho que inverteram os valores. A banana tá comendo macaco? E a gente precisa entender. Só que assim, se alguém me ouvir falando, vai falar, ah lá, preconceituosa, careta. Longe disso. Mas eu já entendi que o fato de me preservar é a maior declaração de amor que eu dou a mim mesma. Você entende? Me preservar, cara. Tem hora pra tudo. Eu vivo em sociedade. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero. Não dá. Eu não vou conseguir trabalhar num banco se eu for de mini sai top. Ah, é preconceito? O homem tá sem camisa dentro do banco? Não tá. Então, assim, a gente no Rio de Janeiro tem uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente passa na orla, assim, e a gente vê as mulheres andando, não no calçadão da praia, não. No calçadão da praia também. Mas quando a gente vê as mulheres andando, assim, ao redor de biquíni, a gente fala, não é a carioca. A carioca não sai de biquíni. A carioca não sai de biquíni. Tá sempre de shortinho, uma camiseta, uma sainha, entendeu? Então, é muito louco esse discernimento de você... Cara, eu vou no supermercado. Tudo bem que é o supermercado da beira da praia, mas, cara, não dá pra você ir de biquíni, entendeu? Porque existe um limite de respeito do outro também. Então, quando a Paola falou sobre essa questão do físico, do homem que se prepara pro carnaval, se prepara bebendo, comendo, e tá lá barrigudo, e que ninguém fala nada, e a mulher não, a mulher é supercriticada, eu acho que a gente passa sobre isso, a gente valoriza demais o corpo. Somos nós que começamos a fazer isso. Nós, mulheres. E os homens estão errados, cara. Eu sinto pena, porque eles valorizam demais o dinheiro. Então, eles se sentem bem, estando deploráveis, feios, com a pele feia, com o cabelo feio, com o corpo feio. Com uma mulher bonita do lado, porque ele tem dinheiro. Ai, que pena que eu sinto. Porque ele sabe que aquilo ali é uma mentira. Entendeu? Ele sabe que aquilo ali é uma mentira. Então, assim, nos dois polos, existe uma certa tristeza, sabe? Daquela coisa de você não se perceber, não ter valor. Um valor íntimo, em que você prefere ter alguém que te ame realmente, que goste de você pelas suas ideias, pelo seu sorriso, pelo seu humor, né? Pelas cumplicidades. E se cuidar. Porque, cara, você tem que se cuidar. Tem que gostar de você. Você cuidar bem do teu envoltório, dessa matéria aqui. Porra, tu não bota areia no teu carro. Bota uma gasolina amareira, cada vez mais. Gasta dinheiro com isso. Mas dentro de você, você bota porcaria? É. E é aquela história. Quer comer muito? Come muito, coisa boa. E a mesma coisa vai para a mulher. Não quer ser vista como objeto? Não se trate como objeto. Não objetifique você própria. A partir do momento que a mulher entender que ela se preservar, isso sim é empoderamento, o jogo vira. O jogo vira. Porque outras coisas vão ser mais importantes do que a bunda. Mas, enquanto ela ainda achar que é mais fácil seguir esse caminho, aí não tem como. Porque ela mesma coloca para jogo, entendeu? É doido. Galera, Cássia Linhares, hein? Vereadora, ano que vem. Faça isso com você, hein? Obrigadão. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Dicas aí, nutricionais. Foi massa. Obrigado pela consulta grátis. Muito obrigado. É o que eu queria, assim, na verdade. Não, não é querer. Você está precisando. Aí, o meu caju, hein? Caixa, 12. 12 latinhas. Vou falar com o meu amigo, Tiago. Fale. Estaremos com o Tiago mais tarde. Vou pagar excesso de bagagem. Vou falar. É a segunda já, viu? A filha também da Sônia Brilho, disse que tinha que mandar lá para o Rio. Sim, mandaremos. Nós já vamos fazer esse envio aí. E você que está acompanhando a gente, obrigado. Compartilhe esse episódio aí com quem você gosta. É o episódio com a Cássia Linhares. E segue a gente lá nas redes sociais, arroba pode, agora pode. Obrigado, Bitpark, São Geraldo, Fini e Plant Smart City. Agora pode. Agora pode. Agora pode. Agora pode. Agora pode. Tchau, tchau.